Música Fala meus amigos, uma boa tarde Mais um vídeo aqui para o canal Cítio H. Fernandes No vídeo de hoje pessoal A gente estamos aqui na GF Suínos Aqui na Suínio Cultura do meu amigo Gileno Em Itapoca, Ceará E no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês Um futuro reprodutor Pietran Belga Elite Pietran Dalmata Elite Aqui do Gileno Um reprodutor muito Está fazendo um trabalho regular Um animal muito bonito E você que está entrando no meu canal e agora que não é inscrito Se inscreva no canal, dê o like Ativa o sininho para todos, comenta Venha fazer parte aqui do nosso canal Cítio H. Fernandes É um canal que só tem dica top Um canal voltado sobre a criação De suínos de alta qualidade E é isso aí galera E falando para vocês também que o nosso canal Nós temos uma ação de solidariedade Nós ajudamos as pessoas que realmente necessitam com a doação de cestas básicas E eu quero pedir você aí Para colaborar Fazendo a sua doação, assistindo os vídeos do canal Compartilhe o link Para os seus familiares, para os seus amigos Peço para o pessoal vir assistir o vídeo Para a gente arrecadar uma boa quantia financeira do YouTube mensal E todo mês fazer uma ação solidária Doar 10, 15 cestas básicas E até mais E aí eu estou providenciando uma doação agora Para o mês de março E eu conto com você Para colaborar Faça a sua doação Assistindo os vídeos do canal Você assistindo o vídeo do meu canal Você está colaborando Com a nossa doação Então Divulga o link para os demais E vamos deixar E vamos Espalhar esse link aí Para muita gente assistir E a gente ganhar uma boa quantidade De De dólares aí do YouTube Para a gente fazer sempre as doações de cestas básicas E sem mais delongas Vamos mostrar no vídeo de hoje Um reprodutor Da Almata Elite Da Granja GF Suínos Um reprodutor topado aqui E muita qualidade tem aqui Viu? Vamos Vem comigo aqui que eu vou te mostrar agora E aí meus amigos Como eu falei para vocês Esse aqui é um reprodutor Da Almata Elite Da Granja GF Suínos Aqui do meu amigo Gileno Olha aí Olha a qualidade Desse reprodutor É um reprodutor Que está com um pouco mais de Acho que ele está com dois anos já Ele está na média de dois anos já Se vindo É um animal muito bonito Um animal que está fazendo O cruzo Regular Está trabalhando correto E assim A dica que eu dou para vocês Você que tem um reprodutor Que quer possuir um reprodutor bom Você nunca deve deixar ele obeso demais Tem que estar sempre Tem que estar sempre mantendo ele Numa dieta Lá na Yale Swing Nós trabalha com o crescimento Nós dá um quilo de manhã Um quilo de tarde Mas um animal desse Que já está formado O ideal é Um quilo de manhã Meio quilo à tarde Para ir Mantendo O peso dele No peso ideal Para ele fazer uma monta regular Olha aí Que animal bonito Aqui no meu amigo Gilene Tem muita qualidade Você que quiser comprar Futuros reprodutores Pietran P.O. Na pelagem tradicional Na pelagem da Almanta tem Tem Pietran Coduroque Tem matriz de Landrasse Com o Lajo White Então vem para cá Que aqui tem muita qualidade A granja de F. Suínos Fica localizada em Itapipoca, Ceará Aqui na localidade de Jardim E é uma das melhores granjas Aqui da Itapipoca Tem muita qualidade O cabra que trabalha Muito legal Meu amigo Gilene Tem experiência No ramo da Suínocultura E cada dia também A gente vem aprendendo Uma coisa mais Ainda tenho aprendido Muito com ele aqui E graças a Deus Cada dia que passa Eu estou aprendendo Mais ainda Olha a qualidade Olha o luxo É produtor Da Almanta Elite Da granja EF Suínos Olha as qualidades E é isso aí galera Muita qualidade Sítio H. Fernandes Mostrando mais um vídeo Para vocês Mostrando essa máquina De reprodutor Então você que está vendo esse vídeo Quer adquirir um futuro reprodutor Futura matriz Fala comigo Deixa o seu comentário aí Faça a sua reserva Lembrando que nós não fazemos entrega Podemos até fazer aqui Para trairir Para montada Até ali Sobral Mas mediante Frete Mediante Mediante Acerto De frete Entendeu E é isso aí Lembrando a vocês Que tem três matrizes Para parir aqui Agora em breve Três O dia de hoje Essa terça-feira Abençoada Viu Mais um vídeo aí Para o canal Sítio H. Fernandes E olha aí Olha a qualidade De reprodutor Você que está vendo esse vídeo Quer começar uma criação De Suínos Quer começar Não sabe qual é a raça Que você quer trabalhar Está aqui meus amigos Olha O Pietran Peol Né Na pelagem É um animal muito bonito Um animal que cresce Uma raça Uma genética muito boa Quer fazer tricó Quer fazer F1 Está aqui Uma Duroc Uma Duroc Dessa aqui O Pietran Cruzado com Duroc Nasce F1 50% Pietran 50% Duroc Nasce os animais topados Para mim Para mim Na minha opinião Pela experiência Que eu tenho Na Suínos Cultura Tem duas raças Duas Duas genéticas Que eu acho Que é muito boa Para engorda É o F1 De Landraço Com Lajoite E o F1 De Pietran Com Duroc Se você Optar Para essas duas opções Meu amigo Você vai ter sucesso Na engorda Entendeu Você quer só trabalhar Com engorda Você compra O reprodutor Pietran Peol Na pelagem Da alta Comprar Umas Três ou quatro Matriz Duroc E outra Pietran Para você fazer Pietran Peol Para vender Reprodutores E matrizes E compram Umas Duroc Para fazer F1 Para você Botar Para engorda Meus amigos Os animais Crescem ligeiro Os animais Que tem assim Uma facilidade Uma facilidade De engordar Você dando a ração Correta No período Correto E é isso aí galera No vídeo de hoje Mostrando aqui Dando essa dica Mostrando esse reprodutor Topado De Pietran Peol Na pelagem dálmata Da granja GF Suínos E mostrando para vocês Um pouco aqui Do nosso dia a dia Mostrando aqui Um pouco da granja GF Suínos Quero mandar um forte abraço Para o meu patrão Gileno O cara batalhador Gileno um forte abraço Para você Para a sua família Que você tenha sucesso E que seus projetos Seus planos Sejam bem sucedidos E o vídeo de hoje É esse Tá bom Quero agradecer A todos vocês Que estão vendo O nosso vídeo No dia de hoje E até o próximo vídeo Se Deus quiser Nós estamos juntos E misturados Valeu meus amigos Show